Era o ano de 1936, um rapaz trabalhador com o nome de Manuel Aureliano Lopes. O rapaz trabalhava em uma fábrica de pedras para calçamentos de rua. Era um trabalho muito pesado e pouco remunerado. Manuel estava pensando em largar tudo, até a família, e entrar para o cangaço, para ganhar um bom dinheiro, pois via os cangaceiros com ouros na boca, esbanjando dinheiro nos puteiros das pequenas cidades que Lampião passava. O rapaz sonhava em ter muito dinheiro, comprar um sítio para os seus pais, ter um bom cavalo, enfim, ter uma vida de conforto. Quebrando pedras, não chegaria a lugar nenhum. Então Antônio, um rapaz de 19 anos mais ou menos, franzino, entrou em uma bodega para beber uns goles. Estava acompanhado de um amigo, seu colega de trabalho na pedreira. Estavam sentados e bebendo em uma mesa, Quando, de repente, chega um cabra feio que nem o cão, negro, forte, alto, para na frente de Antônio e começa a sorrir. hahaha Então Antônio se levanta e pergunta ao rapaz O senhor tá rindo de que mesmo? É que não consigo saber se tu é homem ou é mulher Com este cabelão não dá nem pra saber, não sabe? Pois fica tu sabendo que eu sou homem E tu me arrespeita, sujeito Ouvi dizer que teu nome é Antônio Mas tô vendo que não Com este cabelão tá mais platonha Cê tá percurando confusão, né? E tu vai achar Antônio era franzino, mas era valente Então o homem meio bêbado, negro alto e forte Chamado Zé do Bode Por ser este matador de bodes e de porco Um sujeito encrenqueiro que gostava de bater nos mais fracos No fundo, era um covarde Zé do Bode atacou Antônio e lhe bateu na cara Três vezes e o espancou até Antônio ficar desacordado O amigo de Antônio nada pôde fazer Era mais baixo e mais magro que o amigo Se tentasse algo, iria apanhar também Ninguém na bodega agiu a favor do pobre rapaz Que foi espancado, claramente com medo O rapaz apanhou na cara, foi humilhado E jogado pra fora da bodega em uma poça de lama Era época de chuva em Piranhas, nas Alagoas Zé do Bode, com ira, sacou de uma peixeira E foi no rumo do rapaz Ainda desacordado Para terminar o serviço Mas aí, o bodegueiro Adalberto Fala em voz alta Se eu fosse tu Não paria isso não Esse aí É de família de soldado Com polícia ninguém pode Se mata um, chega mais 21 Então o negro Zé do Bode Deve ter pensado bem Guardou a peixeira e foi embora O cabra era ruim que nem carne de pescoço Mas meio medroso Todo covarde é assim O amigo de Antônio o leva pra casa Ainda meio grogue da surra O rapaz ficou de cama 15 dias Só comendo sopa e remédios caseiros Que sua mãe lhe dava Mas depois de um mês Antônio já estava bem melhor Mas não tirava a imagem daquele negro De sua mente Depois de quatro meses Antônio disse a uma prima sua Chamada Licinha Que gostaria de entrar no cangaço Que não aguentava levar aquela vida miserável E tinha vergonha daquelas pessoas Que o viram apanhar na cara E tomar chutes na bunda do negão E Licinha disse ao primo Para não pensar em que os outros podem pensar Ou no que falam Que ele se deu mal Porque o oponente era bem mais forte Isso é natural Uma hora o negão Vai encontrar alguém Que faça o mesmo Que ele lhe fez Disse a moça Na outra semana Chega um menino Na casa de Antônio E diz Antônio 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 Viu Tá bom Tchau Tá bom meu amiguinho Diga pra ela Que eu estarei lá Então lá pelas seis horas da tarde Do outro dia Chega Antônio Na casa de sua prima Licinha Pede a bênção Aos seus tios Pais de Licinha Licinha Chama Antônio Para um canto E diz que o seu namorado É um cangaceiro E que vem aqui De vez em quando Disfarçado de vaqueiro E pergunta se o primo Quer que ele lhe ajude A entrar para o cangaço Rapidamente Antônio diz que sim Então Licinha Leva o primo Lá para a casa de farinha Onde estava o cangaceiro Que não iria dizer o nome Por motivo de segurança E por ordem de Lampião Chegando na casa de farinha Estava o cangaceiro Sentado Fazendo cigarro de palha O homem Empurra o chapéu De vaqueiro Para cima E diz Senta aí Tão Estou sabendo Que tu quer ajuda Para entrar No bando de Lampião É isso mesmo? Sim senhor E por que mesmo Tu quer entrar Para o bando? Porque eu não gosto Dessa vida De misera Quero ficar famoso E ganhar muito dinheiro Além de não gostar De polícia Gostei das suas palavras Não mentiu E foi sincero Mas Para entrar Para o cangaço Tu tem que ter matado Alguém Considerado ruim Ou então polícia Melhor dizendo Macaro Tu já matou Alguém assim? Para dizer a verdade Não Mas eu esqueci De te dizer A outra razão Para eu entrar No bando de Lampião Hoje É a minha maior razão É que eu quero matar Um negro Que me bateu Na cara Três vezes Me espancou Quase que eu morro Esse eu vou matar Também Três vezes Não sei como Mas que eu roubo Então sim Você mata o cabra E eu te estimulo Que tu Tem uma cruz Nas costas E vai ser aceito No bando Mas Eu vou te ensinar É mais fácil Do que você pensa Viu? Tu procura o cabra Em uma bodega Para ter testemunha Para o seu nome andar Entendeu? Chega perto do cabra Não muito perto Com o punhal O peixeiro escondido E aí fala para o cabra Se ele topa um duelo Contigo De faca ou punhal Ele vai rir na sua cara Mas vai aceitar Pensando que vai acabar com tu Mas aí você fala Que antes de começar o duelo Tem que fazer um benzimento Olhando bem no fundo Um do olho e do outro Entendeu? E quando você chegar perto Mete o chute no saco dele Mas com força mesmo Ele vai cair no chão Sem força nenhuma E aí tu sangra o cabra Entendeu? Quando tu matar o cara Arranca as tuas orelhas Viu? Que eu vou vir aqui E te leva pro banco Tudo combinado Antônio era um homem franzino Mas era valente Treinou chutes e socos Facadas no saco de areia E tira o alvo Por quinze dias Então Antônio começa a procurar O seu inimigo Zé do Bode Nas bodegas O negro que lhe bateu Três vezes na cara E lhe surrou Quase lhe dando fim Então encontra o seu inimigo Na mesma bodega Onde apanhou E se senta na mesa Pedindo uma garrafa de vinho forte Antônio estava com o mesmo amigo Que lhe acompanhou na bodega Na primeira vez Em que Antônio apanhou Quando o negro atrevido Viu Antônio Disse Ué Tu é outra mulherzinha cabeluda? Ou é aquela mesma Que eu surrei, hein? Não Não sou a mulherzinha Que você surrou, não Sou um homem Que vai te matar Daqui a pouco Estarás no inferno Todos ficaram assustados Um homem disse Meio baixo Onde esse rapaz Arrumou essa valentia toda? O outro disse É raiva Revorta E vontade de lavar a honra Faz isso aí, ó O negro Zé do bode Sorriu na cara De Antônio De Antônio E disse Então vem a fedê Que o papai vai lhe dar outra surra Viu? Pior do que aquela Eu acho que dessa vez Tu não escapa não, viu? Pra contar a história Antônio se aproximou E disse Não pegue no punhar agora Estou sem punhar também Seja sujeito homem Temo que olhar Dentro dos olhos Um do outro Ah, depois Nós se recua E logo começa o combate Onde só sai um vivo Certo? Certo, pedreiro Anda logo Com essa palhaçada Que eu quero acabar Com a sua raça Antônio chega bem mais perto Os dois sem armas E Antônio diz Olha no fundo do meu oi, cabra Zé do bode se aproxima Bem mais perto Sem medo Pois Antônio não estava armado Zé do bode Olha bem no fundo do olho de Antônio Que de repente Mete o pé Com força total No saco do negro Que cai no chão Se contorcendo de dor E berrando Que nem uma cabra Pesada no saco É a maior dor do mundo É tanta dor Que toma toda a força do cabra Então Antônio sacou De uma peixeira E furou o cabra Covarde Vinte vezes Que partiu dessa Para pior Então Antônio cortou As duas orelhas Do infeliz Enrolou em um pano E foi embora Todos da bodega Ficaram admirados E até assustados Com tamanha valentia De um homenzinho Matando um homem Zarrão A polícia foi chamada Mas quando o comandante Da guarnição Perguntou Quem matou O bodegueiro Disse que não era Gente da cidade Era um forasteiro Com tipo de cangaceiro Cheio de anel nos dedos Ouro nos dentes E um sorriso Sarcástico E que tinha Mais ou menos Quarenta anos Desinformou Totalmente A polícia O bodegueiro Disse isso Para proteger O conhecido rapaz Antônio Tido como pessoa De boa índole E trabalhador E assim Enterrando o negro E as maldades Que já praticou Em um só buraco E todos ali Testemunharam Concordando Com o bodegueiro Então a polícia Foi embora Mas antes Manda chamar A família Para enterrar E se não tivesse Família Era para enterrar Em qualquer lugar Depois que a polícia Foi embora Sabendo que foi Um estranho Que matou O indivíduo De péssima qualidade O bodegueiro Disse a todos Os seus fregueses Presentes Quem bate Na cara De homem Tem que morrer Logo a notícia Se espalhou Que nem fogo Na pólvora E o cangaceiro Aparece na casa De sua namorada Licinha E pede Para chamar Antônio Que estava Escondido E só o pai E a mãe Sabia Seu pai Vai chamar Seu filho Para ir Na casa Da Licinha Antônio Vai Chegando lá Na casa Pelos fundos Na casa De farinha O cangaceiro Diz Antônio Antônio Até Lampião Ficou sabendo Da sua proeza Homem Já está sabendo Da sua história De vingança E o Zaperreio Que passou E diz Que tu é valente E te espera lá Eu vim te buscar Homem Lampião Já te aceitou Tu vai ser abençoado Nomeado E batizado Pelo capitão Lampião O rei do sertão Visse Nossa Não sabia Que o grande Lampião Sabe da minha pessoa Vixe Maria Estou muito alegre Homem Então se vamos embora Nada disso Primeiro eu vou namorar Com Licinha Tu vai para tua casa E de madrugada Tu aparece aqui Para nós ir embora Para o coito Lampião Não precisa ter medo não Não tem polícia Atrás de você não De madrugada Os dois vão encontrar Com o bando No meio do caminho Antônio Vê uma cobra verde Desde menino O rapaz gostava Das cobras verdes Era uma cobra pequena Antônio coloca a cobra Junto com as orelhas Do negão Salgadas E chega ao coito Ao ver Lampião Antônio fica Meio paralisado Pois estava na presença Do homem mais conhecido Mais valente E mais temido Cangaceiro Do mundo E Lampião diz É um prazer te conhecer Antônio Tô sabendo Tô sabendo Da sua valentia Homem que bate Na cara É doido Tem que morrer Ele mesmo Mas cadê as provas Trouxe Sim 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 Meu capitão Tá dentro do Embornar As orelhas do Negro Que bateu na minha Cara E quando Lampião Abre o Embornal Para ver as orelhas Uma cobrinha Pula E cai no chão Num reflexo Natural Lampião Dá um pulo Pra trás E a caboeira Caíram Na risada Lampião Sorri do susto Também O rapaz Pede desculpas A Lampião Dizendo que gosta De cobras verdes E colocou O filhote De cobra Num embornal Mas esqueceu De tirá-la Pois estava Nervoso E tenso Ao saber Que ia se encontrar Com Lampião Ora meu rapaz Não tem que pedir A desculpa Não Foi até engraçado Mas então Vamos ao que lhe trouxe Aqui Se ajoelho O rapaz Ajoelhou Diante dos meus Homens valentes Com esse punhar Na sua cabeça Diga com a tua boca Que jura Respeitar os Colegas Obedecer Em honrar O teu chefe Proteger o bando A qualquer custo Fazer justiça Não estupar Nenhuma mulher Isso é coisa De cava safado E covarde E matar Todos os macacos Que puder Você jura? Sim Sim Eu juro Meu capitão Então Eu te benzo Te nomeio Cangaceiro De Lampião E te batizo Como cobra verde Olá meus amigos Eu criei um canal De música infantil Bichinhos da fazenda Música Com os mais lindos Animais Clique no link Abaixo E se inscreva no canal Você e seus filhos Vão amar os vídeos Se você gostou Se você gostou de mais Essa história De cabras De Lampião Dê um joinha Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Porque eu Fui E... Música